E aí galera, hoje eu vim falar com vocês sobre uma coisa que acontece bastante com quem vai morar fora em outro país, seja durante o intercâmbio ou se mudou de vez, foi trabalhar, enfim. É a questão da mudança do nosso corpo. As pessoas ou elas emagrecem ou elas ganham muito peso. Aqui nesse vídeo eu vou contar sobre as duas experiências que eu tive quando eu fui morar nos Estados Unidos e coisas que eu observei durante esse tempo. As causas, o que aconteceu depois que eu voltei pro Brasil, enfim. Então a ideia é compartilhar mesmo. É, eu sei gente, parece que eu tô usando aquele chapéu mexicano lá, não é isso? É, tá de bunda. Eu e a Bruna, a gente comprou aquele chapéu na viagem que a gente fez pra Cancún. Enfim gente, vou contar pra vocês a minha história. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal aqui com a minha irmã e nele a gente compartilha coisas sobre as nossas viagens, nossos intercâmbios e experiências de vida mesmo pra tentar ajudar de alguma forma quem acompanha o nosso canal. Eu fui morar pela primeira vez nos Estados Unidos em 2009 durante o meu intercâmbio de high school e naquela época eu era bem novinha, eu era adolescente, ainda tinha 17 anos e eu era bem, bem magra, gente. Acho que, sei lá, eu pesava uns 42 quilos naquela época. Eu vi fotos de quando eu tava em Porto Seguro, na minha formatura, e eu tava bem magrela. Mas durante a minha infância inteira eu sempre fui magra, eu e a Bruna. Eu lembro que minhas tias ficavam meio chocadas, que quando eu ia tirar calça jeans, eu nunca abria o botão da calça jeans. Eu sempre só puxava, porque sempre as roupas eram largas, né gente? Uma que eu sou pequena, né, vocês vivem perguntando nos vídeos, eu tenho 1,54 de altura. E durante a minha infância, as roupas de crianças da minha idade, assim, sempre ficavam grandes e largas em mim. E aí, quando eu fui pra esse intercâmbio, eu tava nessa fase aí bem, bem magra. Dessa primeira vez, eu engordei bastante, só que como eu era muito magra, eu acabei engordando, eu nem sei, acho que eu devo ter engordado uns 7, 8 quilos na primeira vez. Mas ficou o aceitável pela sociedade, né, de ninguém ficou falando Nossa, como você engordou muito. As pessoas falaram Nossa, olha como você tá bem. Falei, ok, né, beleza. Eu fui pra Espanha também, lá eu não acho que eu engordei muito, eu engordei um pouquinho, mas a questão é que lá tinha muita festa, muita bebida, então não era uma questão só de alimentação, eu comia muito bem na Espanha, e eu acho que lá não fez tanta diferença no meu corpo assim. Eu tava a mesma coisa que eu tava no Brasil. E aí, agora, nessa vez que eu fui pro Au Pair, eu fui pra lá pesando 48 quilos. E só pra vocês entenderem o contexto, gente, eu nunca fui super noiada com essa questão do corpo, de aparência, de ser muito fitness. Eu tentava ir pra academia, eu tinha preguiça, eu não gosto muito, e aí eu largava, e tava assim, tranquila. E eu não sou uma pessoa super definida, eu não conto calorias, já até tentei na vida, mas naquele momento em que eu fui pro Au Pair, eu tava tranquila assim, ah, aquele corpo que eu tinha, e beleza. O que aconteceu? Quando eu fui pro Au Pair, a minha alimentação mudou, claro, e minha rotina mudou também. Fui pra lá em outubro de 2017, e eu já peguei o inverno. Lá o inverno, pra mim, dura pra sempre, né? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ainda tá frio. Às vezes, chegando em abril, tá frio ainda. Então, são muitos meses de frio. E aí, no começo, eu não ia muito na academia, porque eu tinha preguiça de levantar, ir lá fazer exercício, tinha neve, tinha tudo. Só que eu tinha uma vantagem nessa casa, que como eu morava no terceiro andar, eu fazia exercícios diariamente, subindo e descendo escada dentro da casa. Era o dia inteiro. E aí, quando deu seis meses do intercâmbio, eu voltei pro Brasil, porque eu tinha o aniversário da minha mãe e um casamento pra ir. Eu tirei minhas férias lá do Au Pair e vim pro Brasil. Tem vídeo aí no canal contando sobre. E eu falo sobre o que tinha mudado nesses seis meses. E eu não tinha aumentado meu peso na balança. Eu tava ainda com 48 quilos, que foi o peso que eu fui pra lá. Só que eu tinha percebido mudanças no meu corpo, como as roupas um pouco mais apertadas. Por exemplo, o meu braço eu vi que tava mais flácido, assim. Meu corpo tava diferente mesmo, minha aparência tava diferente, porque eu não tomava sol e eu tava outra pessoa, gente. Beleza, voltei pro Brasil, comi muito, 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 de tudo e mais um pouco aqui, não engordei nada no Brasil. Fiquei dez dias aqui, eu acho, nem lembro quanto tempo eu fiquei. Mas quando eu voltei pros Estados Unidos, eu não sei o que aconteceu, que daí lá era verão, mas a partir daí eu comecei a engordar demais da conta. Julho de 2018, comecei a engordar daí. Chegou em 2019, eu percebi que as minhas roupas do ano anterior, quando eu tinha ido, em 2017, do ano de 2018, as roupas já não serviam mais em mim. Eu tentava vestir minhas roupas e eu vi que, assim, não entrava, não fechava, não cabia mesmo. E foi aí que eu fui perceber que eu tinha engordado muito. Porque é um processo, sabe? Tem gente que em seis meses engorda 10 quilos. No meu caso, eu demorei quase um ano pra perceber que eu tinha engordado bastante. Essa mudança no seu corpo, gente, é natural, porque você tá mudando de rotina e aí em outro país você vai mudar a sua alimentação, a química dos produtos é diferente do que você tá consumindo lá e consumia antes no seu país. E você passa por um processo de adaptação. O que eu percebo das duas vezes que eu fui pros Estados Unidos? Obviamente, a alimentação muda bastante. Então, muito fast food, muita comida congelada. E o que as pessoas falam é que as comidas nos Estados Unidos têm muito mais sódio do que a gente tá acostumado no Brasil. Então, isso normalmente faz com que as pessoas ganhem peso quando mudam pra lá, vão morar lá. Lá também tem comida orgânica, comida natural, mas é muito mais caro. Então, quando eu ia nos supermercados que tinha tudo e mais um pouco que eu achava super natural e que eu queria comprar, eu vi o preço comparado com as comidas que eram industrializadas, normais. E eu acabava simplesmente seguindo a rotina de alimentação da família mesmo, que era, assim, 80% comida congelada. Lá, pelo menos, onde eu morava era muito estranho, porque eles até comem cenoura, alface, alguns vegetais, assim, mas é sempre congelado, tudo congelado. Quando ela me falava, ah, você faz a janta hoje? Era simplesmente tirar o congelado do congelador, colocar no micro-ondas ou colocar na panela e tava pronto. Então, tem muito disso lá, eu falo isso em outros vídeos, eu nunca tive a sensação de que eu comia algo lá e eu falava, nossa, que delícia esse prato, sabe? Não tinha gosto de natural, até as frutas lá. Eu sempre achava que a maçã era dura, parecia um negócio artificial, que a banana tinha um gosto estranho, eu cheguei a comer mamão lá, foi uma das coisas mais bizarras que eu experimentei. Então, tudo parece muito artificial. E você consegue, sim, encontrar coisas naturais, mas, como eu falei, é muito mais caro. É importante lembrar que cada pessoa é diferente, cada corpo é diferente, o metabolismo, as coisas como funcionam pra mim, talvez não funcionem pra você e vice-versa. Então, eu conheço pessoas que, sim, foram pros Estados Unidos, por exemplo, e emagreceram, porque não conseguiram se adaptar com a comida de lá, passavam perrengue pra encontrar uma comida que gostava e a pessoa, por não conseguir se adaptar, acabava comendo menos. E aí, entra toda essa questão de frio, você tá longe da família, problemas que você tem quando você vai morar fora, e isso impacta bastante no corpo. Eu acho que a minha maior frustração, quando eu tava no intercâmbio, não era o fato do meu corpo ter mudado ou eu estar aparentemente mais gorda. Isso aí não me incomodava. O que me incomodava mesmo era o fato de eu não conseguir vestir as minhas roupas. Então, eu tinha roupas de um ano inteiro, do primeiro ano de au pair. No segundo ano, nada me servia e eu simplesmente não podia fazer muita coisa. O que eu ia fazer? Vender todas as minhas roupas e comprar números maiores? Então, essa situação me fazia querer perder o peso que eu tinha ganhado lá. Não porque eu olhava no espelho e falava, nossa, eu tô feia ou nada disso. Era simplesmente porque eu queria caber nas minhas roupas e isso me gerava frustração e eu ficava realmente preocupada. Nunca eu vou voltar pro Brasil, vai chegar lá e nada vai me servir também. As roupas que eu tenho aqui já não me servem, eu vou ter que comprar mais. Eu não tenho dinheiro pra comprar mais roupa. E aí, eu ficava meio nesse ciclo, noiada realmente. Mas eu não fazia muito também, né gente? Eu cheguei na academia lá, só que pra mim é muito mais difícil perder peso do que ganhar. Ainda mais quando eu tava morando fora. Contando esses dois anos que eu fiquei nos Estados Unidos, eu cheguei a pesar 10 quilos a mais do que eu tinha antes de ter ido pra lá. Só que eu perdia também um pouco, porque eu ia na academia, eu tentava me alimentar melhor. Então, fiquei assim na média dos 6, 7 quilos a mais do que quando eu tinha ido. Lembrando que eu tinha ido com 48 quilos. E aí, vem a reviravolta. Quando eu voltei pro Brasil em novembro de 2019, eu tava um mês aqui e só de você pisar em terras brasileiras, gente, eu acho que é o ar, não sei o que acontece. Eu já comecei a perder peso e percebei isso na minha aparência também. E o que que era isso? Voltar à alimentação que eu tinha antes de ter ido pra lá e comer as coisas que são aqui do Brasil mesmo. Enfim, essa questão de ter mais sódio ou menos sódio, realmente, eu não sei se isso é real, mas faz muita diferença mesmo. Só de você voltar pro seu país, a sua alimentação voltar ao normal, o corpo já dá uma mudada. Em poucos meses aqui no Brasil, eu já tinha voltado aos 48 quilos, só que chegou fevereiro, março, eu percebi que eu tava perdendo muito mais peso. E sim, gente, essa questão de estar saudável ou não, não tem a ver só com a balança. Só que do mesmo jeito que eu via que eu tava perdendo peso na balança, eu me olhava no espelho e via que eu tava secando mesmo. E aí, chegou nos 45, que era um peso que eu tinha quando eu era mais nova, 24 anos assim. E no outro dia eu fui me pesar e tava assim, 44 e 800. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu me olhando no espelho, eu vi que eu tava, não sei, meio diferente, só que não me agradava muito. Quando eu ia colocar minhas roupas, o que aconteceu dessa vez? As roupas começaram a cair de... Sei lá, gente, se eu andasse na rua com shorts, eu era capaz de eu ver e os shorts estavam lá no meu pé. Então, isso começou a me incomodar e foi quando eu resolvi voltar a fazer exercícios, porque agora na quarentena e tudo, eu realmente não tava fazendo muita coisa. Então, o que eu posso falar pra vocês que ganharam muito peso no intercâmbio e pretendem voltar pro Brasil, é que assim que você voltar, o seu corpo já vai ter um choque e você vai, talvez, conseguir perder alguns quilos logo de cara, sem fazer muita coisa. Isso aí é normal. Aconteceu a mesma coisa com a Bruna. Quando ela foi pro intercâmbio dela no Texas, ela ganhou bastante peso, muito mais do que eu no meu primeiro intercâmbio. E assim que ela voltou pro Brasil, em questão de meses, ela tinha perdido basicamente tudo. Coisas que influenciaram no meu emagrecimento que eu percebi. Realmente, a comida, aqui eu acho que as coisas são mais naturais. Eu acho que faz sentido essa questão do sódio mesmo, porque lá, gente, eu não comia muito mais do que eu comia aqui. Eu não comia coisas super diferentes ou fast food, eu não comia tanto. Eu comia, assim, normal. Eu e meus amigos, a gente falava, eu acho que o problema é a água aqui, porque as pessoas engordavam. Todo mundo que eu conheci lá engordou. Pelo menos um pouco. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas, no geral, as pessoas engordaram. Tem um dos casos de emagrecimento também, óbvio. Outra coisa é que aqui eu tenho uma rotina, eu tenho hipotireoidismo e eu tomo remédio diariamente assim que eu acordo em jejum. E esse remédio é o que regula o hormônio no meu corpo. E se eu não tomo esse remédio, eu tenho tendência a engordar. Quando eu tava na família mesmo, eu tomava o remédio. Só que quando eu comecei a viajar, eu fiquei sem o remédio, deixei na minha mala, esqueci o remédio, não tomava todo dia. Então, eu fiquei pelo menos uns seis meses sem tomar o remédio certinho. Mas eu já tinha engordado antes mesmo de ter começado a viajar. Então, tem ligação, só que esse não foi o único motivo. O que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é que essa mudança no corpo é natural. Tanto pra ganho de peso, quanto a perda de peso. Porque vai mudar a rotina, vai mudar a alimentação, o seu corpo tá se adaptando. E aí, ele sente um baque. Então, se você pretende voltar pro Brasil, não se desespere. E pra quem for ficar no outro país, tem que encontrar um balanço aí de encontrar uma rotina mais saudável, uma comida que goste mais, começar a cozinhar. Sempre importante pra todo mundo, em todos os casos, antes de fazer dietas muito loucas, esses desafios da internet, procurar um profissional da área. E quando eu falo profissional, tô falando tanto de nutricionista, um personal, como também um psicólogo, por exemplo. Terapia ajuda bastante, não só na parte de aceitação do seu corpo. Mas essa questão, junto com todas as outras coisas que você tá vivendo no intercâmbio, pode também ter um impacto mental na pessoa. E por isso, eu também aconselho terapia. Por fim, gente, eu queria deixar uma conscientização importante nesse vídeo. Quando a gente para pra pensar um segundo, a gente percebe que na sociedade, sempre você tá magra demais, gorda demais. Você nunca tá o suficiente que as pessoas esperam que você esteja. Principalmente na internet. Então, as pessoas viram o meu último vídeo falando do meu peso. Teve até um comentário bem legal que a menina falou, nossa, fiquei muito surpresa. E isso mostra que a gente nunca sabe o que tá atrás das câmeras. E realmente, as pessoas têm essa tendência de julgar muito, sem saber de nada. Então, por exemplo, eu postei um tempo atrás, que até o final da quarentena eu ia desaparecer. E o post era uma balança, que eu tava me pesando. E eu tava aí com 45 quilos. Que era a primeira vez que eu tinha atingido os 45 quilos. E eu postei isso. Tava triste. Eu postei, tipo, mano, se eu continuar desse jeito, eu vou desaparecer. Só que a pessoa leu, foi lá e me mandou uma mensagem falando que eu podia ter mais empatia com as pessoas que me seguiam. E estavam, em sua grande maioria, ganhando peso durante a quarentena. Porque tá todo mundo triste, tá todo mundo depressivo. E aí, as pessoas estão ganhando peso. E eu pensei, ok, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não tava incentivando as pessoas a perderem peso. Eu não tava esfregando na cara de ninguém que eu tava com 45 quilos. Na verdade, eu tava mostrando que eu tinha perdido muito peso. Inclusive, foi um post que eu fiz triste sobre essa questão de tô comendo tanto e tô perdendo peso. Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, a pessoa me mandou essa mensagem sem muito saber o que tava acontecendo comigo também. Então, muitas vezes, as pessoas pedem empatia. Mas, ao mesmo tempo, elas não sabem se colocar no lugar do outro. E eu, normalmente, no Instagram, compartilho mesmo a minha vida. Nunca falei. Ai, gente, vamos todo mundo ficar sarado. Nunca apoiei a mudança de corpo das pessoas. Eu acho que isso também cabe um pouco de interpretação dos outros. E, tanto se a pessoa tá muito magra ou se a pessoa tá muito gorda, eu acho que não cabe a ninguém ficar fazendo comentários sobre o corpo da pessoa. Isso aí, gente, é muito 1990, sabe? De você ir lá na foto da pessoa e falar Nossa, você engordou, né? Nossa, você tá muito magra. Nossa, o que aconteceu com o seu corpo? Ou então... Nossa, você tá magra, por que você não malha? Você tem que fazer musculação. E é isso que eu acho, gente. Ninguém tem que ficar dando palpite no corpo do outro, na aparência do outro. Porque você não sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa. Na dúvida, gente, não falem nada pra pessoa sobre o corpo dela. É a melhor coisa. E, pro bem próprio, não se comparem. Se vocês seguem muitas pessoas fitness, assim, que todo dia tão bem, indo pra academia e tal, e você não se sente incentivado, você começa a se comparar e você fica mal com isso, parem de seguir essas pessoas, porque não vai fazer bem pra sua saúde mental mesmo. Se for pra você seguir alguém, pra você ficar mais triste, pra você ficar se comparando, pra você ficar se diminuindo, a melhor coisa que você faz é fazer uma limpa no seu Instagram, de verdade. Foi isso que eu fiz já na minha vida, por sinal. Eu não sigo ninguém que é, tipo, mega fitness, que fica dando dicas de como alcançar a perfeição, porque não é vida real nas mídias sociais, entendeu? Então, sigam quem faz bem pra vocês. Quando a gente fala sobre body positive, tem muito a ver com as pessoas entenderem que cada um tem um corpo. Cada um é diferente, o metabolismo da pessoa é diferente, a genética da pessoa é diferente da sua, e as suas dicas não vão servir pra outra pessoa. O que a pessoa tá passando, você não sabe, e vice-versa. E é aceitar tudo. Desde uma pessoa que aceitou seu corpo e tá bem, e uma pessoa que quer, sei lá, ficar trincada. Cada um sabe seus motivos. A gente tem que só fazer essa reflexão de, eu tô fazendo isso porque eu quero seguir um padrão de beleza, e eu tô presa nisso ainda. Ou eu tô fazendo isso pra eu me sentir melhor. Enfim, coisas que eu já falei no vídeo. Peso não é super importante, porque tem pessoas que pesam mais, e elas estão mais saudáveis do que quando elas pesavam menos. Uma pessoa ser gorda não necessariamente significa que ela tá mal de saúde. Isso só o médico dela pode falar, só os exames dela podem falar. Então, quando você vê uma pessoa gorda e você associa isso à falta de saúde ou coisas do tipo, não é a realidade. E esses comentários na internet, muitas vezes, têm a ver com inúmeros problemas sociais, como um padrão de beleza pré-estabelecido, que faz muitas pessoas de refém, né, mulheres principalmente. Problemas psicológicos e coisas relacionadas à anorexia, bulimia, e também a preconceitos como a gordofobia. São assuntos extremamente complexos, a gente tem que combater isso. E antes de fazer um comentário desse tipo, achando que tá ok, não tá ok. E quero enfatizar de novo a busca de um profissional pra te ajudar. É sempre o profissional que vai te falar se você tá bem ou não. Não a pessoa que você tá seguindo, não a pessoa que você tá se comparando, e não o que você acha ou não que tá certo pra você, com base nessas coisas da internet. Eu acho importante falar sobre isso, porque é uma luta diária que todo mundo tem. Desde pequena, todas as mulheres têm algum problema com o corpo. E a gente realmente se aceitar e fazer o que faz bem pra gente. Por exemplo, tem gente que fala, ah, você se aceitar e você não ter cirurgias plásticas. Eu discordo, se a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica e ela vai ficar bem com aquilo, ela faz, ué, não tem problema algum. O problema é você ficar ditando regras sobre a vida e sobre o corpo da outra pessoa. Deixa cada um com o corpo o que quiser, deixa cada um fazer o que bem entender. Eu acho que se a pessoa tá sendo sincera, ou tô fazendo plástica porque eu quero me sentir melhor com isso, e ela não tá tendo discursos de, ah, aceite seu corpo do jeito que você é enquanto eu tô fazendo plástica, tá tudo bem. A ideia desse movimento é realmente todo mundo ser respeitado, independente da aparência. E isso é muito certo. Deixo pra vocês também a reflexão de que o padrão de beleza estabelecido pela sociedade é uma coisa inalcançável quase. As fotos que a gente vê no Instagram, as fotos que a gente vê em revistas, as coisas que a gente vê na televisão, é tudo muito montado. Então se você olha pra sua aparência e você se sente mal, comparado, sei lá, com alguma blogueira, alguma influenciadora, alguma modelo, saiba que tudo isso tem toda uma coisa por trás. Então toda vez que você vê uma foto muito perfeita, tenta se lembrar que tem toda uma edição, que tem uma produção, e que às vezes o natural é muito mais bonito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado quem tá pensando em morar fora, ou quem tá fora e já tá passando por isso. É bom a gente escutar as experiências das pessoas também. Pra finalizar, é o que eu já falei, tentem não se comparar, tentem não ficar muito noiados, e leiam mais artigos sobre body positive, que ajuda muito. Não só na teoria mesmo, mas vendo pessoas falarem sobre isso. É bem legal. Faz muito bem e ajuda também nesse processo. Procurem ajuda de profissionais. E acho que é isso, gente. Falei tudo que eu queria falar no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente postar vídeo, segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P Faria, Must Share BR. E agora a gente também tem os membros do canal, pra vocês receberem conteúdos exclusivos, e apoiarem nosso trabalho aqui na internet. É isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau. Olha, gente, mas sinceramente, a melhor coisa de voltar pro Brasil é realmente a comida. Não tem comida melhor, e eu falo isso com propriedade, porque eu já experimentei vários culinários aí, não tem comida melhor que a nossa. Nossa, voltar pra casa, você poder comer tudo, tudo que você quer, é muito bom. E o melhor é saudável, gente. Sério, sinceramente, assim... Eu amo nosso Brasilzão. Eu amo nosso Brasilzão.